Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Moreira Crochê. Hoje mais um vídeo aqui no canal, né? Vou estar compartilhando com vocês mais um vídeo aqui de feira. Já estamos aqui na feira, viemos expor o nosso trabalho, né? Pegamos um pouco de chuva, ventania, mas estamos aqui firme e forte, né? Foi uns perrengues aqui até a gente conseguir, né? Montar tudo, monta, desmonta, mas deu tudo certo, graças a Deus. E agora vou dar um giro aqui, né? Fazer um takezinho com vocês, pra vocês verem como que tá aqui. Aqui na mesa vocês estão vendo, né? Que eu coloquei dois jogos de passadeira, né? Coloquei um vermelho e um na cor bege. Aqui do lado também, ó, eu coloquei, gente, um jogo de banheiro. Não tá dando pra ver muito bem, né? Mas é um jogo de banheiro, porque, gente, não trouxe a arara. Hoje não consegui trazer a arara. O tapete grandão, ó, tá aqui dobrado, né? Esse tapete, gente, é o único que eu tô tendo grande, aquele de 250 pra sala. Né? Esse aqui é um jogo de suplá. Ele tá saindo, gente, 100 reais. Então, 120 esse joguinho, gente. Aqui é os paninhos de prato, sem bico de crochê, né? Sai no valor aí de 12 reais, sem o bico, né? Do crochê. Ó, esses panos são ótimos, gente. Ótimo, ótimo, ótimo. 12 reais, sai cada paninho. Aqui tá o suplá, né? Aqui tem um kit de 4, 80 reais. Aqui tem outro de 4, só que ele é maior, 110. Aqui tá os paninhos, ó, com o bico, né? Do crochê, que já sai 15 reais. Tem bastante paninhos aqui, ó. Tem paninhos da minha mãe, tem panos meus. Esses aqui, gente, saem no valor de 15 reais com o bico. Aqui tem um caderninho, né? Que eu, depois eu vou explicar a hora que for editar o vídeo pra vocês. O que que esse caderninho tá fazendo aqui, né, gente? É uma ideia aí que eu vou deixar pra você também, né? Que expõe o teu trabalho. Uma dica que eu vou tá deixando depois aí pra vocês. Na hora que for editar o vídeo. Então, aqui tá esse de tulipa lindo, 6 peças. Gente, ele sai 180. Tenho esse aqui também de coração, 4 peças, 110. A maquininha tá aqui, né? Então, a mesa, tamo assim, ó. Hoje a mesa eu tive que colocar, assim, um pouco, meio que amontoado as coisas. Porque, gente, a minha arara, hoje ela deu um pouco de... Arara não, gente. A barraca deu um pouco de trabalho aqui hoje, viu? Aqui temos esse porta... Porta papel gênico de 3,30. Temos aqui esses suportes, né? Pra pano de prato, 15 reais cada. Esse poxa saco, 35. Aqui temos as bolsas. Continua, gente. Essa de 90, né, ó. As de 50, que são essas pequenininhas. Aí, vindo aqui... Ó. Eu tenho esse porta galão, 65 reais. Bem lindo. Hoje, novidade aqui, né? É esse trilho de mesa. 110 reais. Ele é bem grandão, ó. Olha que lindo, gente. Agora pro Natal, né? Perfeito aí. Gente, tão uns mosquitinhos tão chatos. Acho que é do tempo, né? Será que é esse mosquitinho pequenininho? Misericórdia. Então, esse trilho aqui é novo aqui, gente. Ó, 110. Bem lindo. Temos esse de franja, né, ó. 120. Aqui temos mais uma capa de galão. 65 reais também. Esse aqui também é novo aqui na feira. Olha que lindo, gente. Nos tons amarelo, né? 220. Bem lindo. Temos o da melancia, ó. 220 reais também o da melancia. E aqui eu coloquei um avulso, né? De 65. Vou até entrar aqui. Pra mim tá mostrando pra vocês. Aí aqui, gente, ó. Coloquei esse de banheiro. 140. Não, gente. Desculpa. 160 esse. De banheiro, ó. Ele tá sem o preço. Eu não sei nem por que que tá sem o preço, gente. 160 esse. Os meus jogos de banheiro são 160. Esse aqui é o da minha mãe, né? Teve uma feira aí que vendeu dois tapetes. Então, só tá com a passadeira e um tapete. Tá saindo 200 reais. 150 a passadeira, que ela é bem grandona. E 50 reais pro tapete. Coloquei aqui, gente, esse aqui de 45. Esse de 45. Aqui tem mais um jogo de banheiro na cor vermelha com areia, né? Agora pro Natal. 160 reais. Tenho aquele ali de 55. E os tapetes, gente, da promoção. Eu coloquei tudo aqui que eu não trouxe azarar, ó. Esses são os tapetes de 30, ó. É os tapetes de 30 reais da promoção. Olha que lindo. Deixa eu passar pra cá, gente. Que tem um fio aqui que é da lâmpada. Olha que lindo. Então, esses aqui são os tapetes da promoção. Que geralmente eu coloco na arara, gente. Mas como tava muito tempo de chuva, eu preferi não trazer arara, né? E tá colocando direto aqui. Ó, esse aqui é novo, né? Era um parzinho da melancia que saiu também em vídeo aí pra vocês, de 30. Ó, tem mais esse. Olha que lindo, gente. Cor única, né, ó. E esse aqui, gente, é o outro trilho, né? Que saiu aí o vlog pra vocês também. 110 reais, bem lindo. Um é no vermelho, né? E o outro no amarelo. Aqui também temos tapetinhos da promoção, ó. Bem lindo. Oi. Oi. Ó. E assim estamos, né? Já tivemos, graças a Deus, o nosso sim aqui, né? Coloquei alguns aqui, igual falei pra vocês. E agora eu retorno depois, gente, né? Com a atualização do vídeo em casa pra vocês. Passei rapidinho, esse pau tá mostrando como ficou a tenda aqui, né? Fazendo esse takezinho pra vocês. Né? Estamos aqui, continuamos, né? Hoje eu vou ficar mais tarde um pouquinho, ó. Tô com a lâmpada ali já. Porque hoje eu não trabalho à noite, então eu vou ficar um pouquinho mais aqui. Então, se você não tá inscrito, já te convido a tá se inscrevendo, deixando aquele like, pra tá ajudando, incentivando o canal aí. Sempre temos vídeo diário, produções, vídeo de feira, produção da semana e sempre uma palavra amiga aí pra vocês. Então, agora eu retorno, né? Com a atualização do vídeo, com o resumo de feira pra vocês. Tchau, tchau. Voltando aqui, né? Pra tá atualizando o vídeo de feira com vocês. Faz tempo que eu não passo por aqui, né? Só gravo aí mesmo, produzindo. Então, voltando aqui pra tá atualizando, falando um pouquinho com vocês a respeito, né? Do resumo da feira ali. A feira foi uma benção, gente. Pensa numa feira abençoada. Foi maravilhosa a feira. O Senhor nos preparou vendas ali, né? Então, sim, super compensou a nossa ida na feira. A feira retrasada, eu não tinha ido, né? Na quinta passada. Então, nessa feira eu consegui tá indo, expor minhas peças. Foi um pouco difícil, fui. Cheguei lá, quase que eu voltei embora, gente. Porque começou a chover, ventania. A minha tenda não queria parar aberta, né? Ela tava fechando. E a minha tenda é nova, gente. Mas eu acho que é por causa do vento. Então, ela começou a querer ceder. Então, assim, foi muito complicado. Eu colocava peça, tirava peça, colocava peça, tirava peça. Até a minha vizinha de barraca, né? Que ela vende verduras. Ela pegou e falou pra mim. Ela falou, não vai embora não, mulher. Fica aí, vai dar certo. Ela viu colocando as peças na sacola. Aí, ela viu que eu já tava até meio assim, né, gente? É desanimada de tanto colocar peça e tirar peça. E ela pegou e falou pra mim. Não vai embora não, fica aí. Você vai ver que vai dar certo. Às vezes nem chove, né? Às vezes é só esse tempo de ventania. Um chuva esquerdo aqui, outro ali. Depois passa. E aí, gente, eu assisti mais um pouco, né? Insisti ali mais um pouco. Fiquei ali esperando, né, o tempo melhorar um pouco. Aí, consegui adaptar da maneira que vocês viram lá. Não levei nem arara. Então, eu dei uma esparramada assim. Não ficou de 100%, né? Mas, consegui expor as peças ali. Esparramei de um jeito que cabeço todas as peças. Consegui tirar todas do saco, né? Ali das sacolas que eu levo. E tá colocando ali pra tá expondo. E sim, gente, foi maravilhoso. Super valeu a pena ter insistido, ter ficado ali. Porque quando a gente sai pra expor as peças, não é só mil maravilhas, né? As meninas que postam aí vídeo, há de concordar comigo que a gente passa nossos perrengues. É chuva, é sol, é frio. Mas não é impossível a gente tá lá divulgando e mostrando o nosso trabalho. Porque fácil nada é, né, gente? É um trabalho. Então, desde que você sai da sua casa pra expor, você vai encontrar os spins. Mas, nada que a gente não consegue, né? Ir de plano daqui e dali. E no final tudo dá certo. Então, se você tem vontade de expor o seu trabalho. Ou seja, na frente dessa casa. Numa garagem. Ou num cantinho que fica melhor pra você. Vai sim. Porque compensa, gente. Não é fácil, mas não é impossível. Dizer que é mil maravilhas, não é, gente. Tem os espinhos, como qualquer trabalho tem. Mas, não é impossível. É gratificante a gente tá indo expor nosso trabalho. É gratificante a gente divulgar o que a gente ama fazer. Conhecer novos clientes. Captar novos clientes ali, né? Pra tá divulgando. Às vezes a pessoa passa, olha e não compra o seu trabalho. Mas, ela vai retornar em algum momento ali. E vai comprar a hora que ela precisar. Dá um presente. Precisar pra ela mesma ali, né? Pro ambiente do lar. A pessoa vai tá adquirindo alguma peça com você. Porque vai lembrar, né? A moça do crochê. Então, eu falo que às vezes eu não vou na feira por algum motivo. E depois os colegas ali, né? De barraca. Fala que passou alguma cliente e perguntou de mim. Então, gente. Isso é muito importante. Saber que quando a gente não vai. A gente é notável que a gente não tá ali, né? As pessoas sentem falta da gente tá ali expondo o nosso trabalho. Então, agora, sem mais delongas. Vamos, né? Nas vendas aí. Na minha primeira venda, eu estava ainda montando a primeira vez, gente. A minha tenda ali. Aí, passou um senhorzinho. Que ele sempre fica ali na pracinha. Tanto que na última feira que eu participei. Ele foi com a mulher dele. Ela olhou, olhou, olhou os tapetes. Da promoção. E acabou não comprando nenhum. Ainda ele brincou com ela e falou assim. É, você não leva. Aí chega em casa, você quer. Né? Mas não compraram. Mas ela olhou. Achou muito linda. Admirou. E foi embora. Quando foi ontem. Ele passou ali e falou. Ah, eu vim buscar um tapetinho. Teu da promoção. Tem ainda? Falei, tem. Ele falou. Eu queria algum que tivesse vermelho. A minha mulher quer dar de presente pra minha filha. E... Você tem? Falei, tenho. Aí eu mostrei as opções que eu tinha no tons vermelho. E ele escolheu, gente, esse tapetinho, né? Com as cores da melancia. Que vai estar passando num dos dois lados pra vocês. Ele era um par. Mas ele comprou apenas um tapete de 30 reais. Então ficou um e eu vendi um, né? Então a fotinha tá passando pra vocês aí. E esse trabalho eu fiz essa semana e já foi vendido um tapetinho aí, né? Então esses tapetinhos no modelo, né? Qualquer modelo que você fizer, mas nas cores da melancia, fica lindo, gente. É bem aceitável. As pessoas aceitam bem aqui pra mim. Eu vendo bem esse modelo, né? Ou outro modelo mais nos tons da melancia. Sempre que eu faço, né? Essa combinação de cor, é bem vendável aqui pra mim. Então eu vendi. Ele me pagou no dinheiro 30 reais. Então foi minha primeira venda. Aí começou, né, gente? Tira a peça, coloca a peça. Mas eu falei, não. Eu já vendi uma peça, já foi um sinal, né? Deus já me deu um sinal ali que ele já me abençoou nessa feira. Porque eu cheguei, nem montei todas as minhas coisas e já fiz uma venda. Então eu vou insistir, não vou embora. Vou esperar, vou... Mesmo que eu não conseguir colocar todas as peças, vou distribuir do jeito que dá. E a hora que os clientes chegarem, eu vou falar que tem mais uma sacola aqui. Vou mostrando. Mas eu não vou embora. Aí eu fiquei, gente. Fiquei, insisti ali e foi maravilhoso. Porque, olha, o Senhor nos abençoou nas vendas, viu, gente? O Senhor nos abençoou nas vendas. Então, continuei ali. Vendi a minha segunda venda, gente. Teve uma cliente que ela trabalha num supermercado próximo aonde eu exponho o meu trabalho ali na feirinha. E numa última feira que eu participei, ela passou por ali. Ela nunca tinha parado pra ir lá ver. Ela achou lindo um jogo de suplá que eu tinha num saquinho, gente, que sempre eu mostrava na feira. Ele era no cru, com rosa e tinha um... Era dois rosa e dois lilás. Era dois rosa, dois porta-copos rosa e dois lilás, suplá e dois porta-copos lilás. Era um joguinho, né? De quatro peças, quatro suplá e quatro porta-copos. Esse joguinho, ele era, gente, no valor de 120, quando eu comecei a vender. Aí eu abaixei ele pra 100. E pra sair, eu dei um descontinho pra cliente ali. Eu fiz a 90 reais pra ela. Porque esse joguinho, ele era lindo. Mas eu não sei se é porque ele ficava no saquinho, por ele ser claro. As pessoas achavam bonito, mas às vezes não levavam. Então, ele já tava comigo um tempinho. E essa moça passou e achou lindo. Ela disse que ia combinar com a cozinha dela, com os detalhes que ela tem em rosa. E que ela queria muito esse joguinho de suplá. Aí ela falou pra mim, assim que sair meu 10 terceiro, se você não tiver vendido, eu vou ficar com ele. Aí eu peguei o contato dela, gente, e ontem fui pra feira e mandei mensagem pra ela. Ela falou, não, vou ficar sim. Então, aí eu peguei e pedi pro meu filho levar no supermercado. Que é bem pertinho ali, né, do lado da onde eu fico. E ela comprou esse jogo de suplá. Que tá no saquinho. A foto não vai ficar legal. Porque eu não tirei do saquinho. Porque eu já tava tudo embaladinho, gente, pra entregar pra ela. Que já tava meio que combinado ali, de eu estar levando. Então, eu já embalei, coloquei um mimo ali pra ela. E meu filho entregou. Ela me pagou no Pix. A foto vai estar passando pra vocês num dos lados. Né, tava no saquinho. Então, não vai dar pra ver direito. Mas, se você quiser ver essa peça, retorna os vídeos aí, né. Tem vlog disponível. E você vai conseguir ver mais os detalhes melhores dessa peça. Então, minha segunda venda foi esse kit de suplá. Quatro peças e quatro porta-copo. Ele era um tamanho pequeno. Vendido no valor de R$90,00. Então, foi minha segunda venda aí. Não parou, viu, gente. Eu fiz, graças a Deus, quatro vendas no total. Continuei expondo o meu trabalho ali. Aí, chegou uma cliente, né. Ela olhou, olhou. Ainda ela falou assim, nossa, eu também faço crochê. Mas, eu não tô tendo tempo de fazer crochê. E eu amo. E eu preciso comprar algumas coisinhas. Aí, gente. Ela pegou e falou, deixa eu ver se meu cartão virou. Aí, ela foi abrir o aplicativo. O aplicativo não abria. Ela falou assim, ó. Eu vou ali no pastel. Depois, eu retorno. Eu falei, vem aí. Qualquer coisa. Se você, né. Precisar de alguma peça. Você escolhe. A gente conversa. Vê o que você gosta. Aí, a gente combina certinho. Então, gente. Essa cliente voltou. E aí, ela já voltou decidida. Ela tinha visto um tapete. Que ele saía no valor de cem reais. E aí, ela pegou e falou assim, ó. É um tapete marrom. Era um par. Ela falou assim, se você me fizer esses dois. Oitenta reais. Eu levo dois da promoção. Gente, como que você não faz, né. Pra ganhar cliente ali. E pra você poder também vender, né, gente. É uma forma de você ganhar cliente. Dar um descontinho ali. E conseguir captar uma cliente aí. Então, dei o desconto com a cliente. Vendi dois tapetes da promoção. No valor de sessenta reais. Esses dois marrom. Né. Mais escuro. Que tá passando aí. É os da promoção. E os outros dois. É o que eu fiz por oitenta reais. O par pra ela. Então, a compra dessa cliente. Ficou no valor de cento e quarenta reais. Tô indo pra baixo, gente. Porque eu tô com o caderno aqui, ó. Ela me pagou. No crédito, né. Eu recebi livre aí cento e trinta e cinco reais. Dessa venda da cliente. Ela me pagou no... Passou o cartão no crédito. E eu recebi cento e trinta e cinco reais. Dessa venda da cliente. Então, continuei ali, né. É... Expondo o meu trabalho. Já consegui, né. Captar mais uma cliente aí. Ela nunca tinha ido ali. Fiquei muito feliz dela ter comprado, né. As peças. Continuei expondo o meu trabalho. Aí, gente. Gente, o que que eu fiz? Continuei. A minha última venda já era por volta de umas sete horas da noite. Eu já tava pensando em ir embora. Mas eu falei, não. Vou esperar mais um pouquinho. Porque hoje eu não vou trabalhar. O movimento não tá, né. Tá fraco. A padaria já fechou. Que eu fico em frente de uma padaria, gente. Já tinha fechado. Mas eu falei, não. Já que eu vim. E hoje eu não vou trabalhar à noite. Eu vou ficar um pouco mais. Então, eu fiquei um pouco mais ali, né. E valeu a pena. Porque me passou mais uma cliente, né. E ela olhou os jogos de cozinha. Achou lindo, gente. Os trilhos de mesa. Ela amou. Ela falou, e agora? O que que eu levo? Ela ficou em dúvida, gente. Entre o jogo de cozinha, de passadeira. Que tava na mesa. Na cor bege. Né. No bege. E o de melancia. Ela achou lindo também. E o amarelo que tava na feira. Que eu levei. Que vocês viram aí. Que foi o primeiro dia dele na feira. E o amarelo. Ela olhou. Olhou os trilhos vermelhos. Aquele trilho amarelo. Ela ficou assim. Não sabia o que que ela levava. Aí ela falou assim. Nossa, e agora? Ela falou, quanto que tá o jogo? Falei, 220. Você me dá um desconto? Se eu levar? Falei, te dou. Gente, já ia embora, né. Falei, eu te faço a 200 reais. Um jogo de cozinha. Aí, gente. Ela olhou, olhou. E escolheu o amarelo. Então, o amarelo que foi a primeira vez pra feira. E não voltou pra casa, né. Foi pra casa da cliente. Então, o amarelo foi vendido. Primeira vez dele na feira. Ele já foi vendido. Preciso fazer outro. Repor, né. Preciso fazer outro naquele mesmo modelo. Nas mesmas cores. Porque teve uma boa aceitação. Então, ele foi vendido. A cliente me pagou ali no débito. Eu recebi, gente. 196,02. Então, descontou aí. 3,98 reais. Né. De desconto aí. Então, eu não somei, gente. O total das minhas vendas. Mas, eu vou deixar passando o valor total aí das vendas pra vocês. Quanto que eu consegui, né. Fazer de vendas nessa feira. Então, vai tá passando o valor aí. E, antes de eu finalizar esse vídeo. Eu vou deixar uma dica bônus pra você que me acompanhou até aqui. Então, vou deixar uma dica aí pra vocês. Que pra mim, eu acredito que vai dar super certo. Já tá dando. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, gente. Cês viram no vídeo que tinha uma agendinha com a caneta. Lá no... Na hora que eu gravei o takezinho pra vocês. Que que eu... Por que que eu tô levando, gente. Essa agendinha com essa caneta. Porque eu montei um grupo no WhatsApp. Um grupo privado. Aquele grupo silencioso, né. Que só o administrador posta ali e fala. E as clientes falam com você no privado. Então, é uma ideia pra você aí. Por que é uma dica bônus? Porque é uma ideia pra você, né. Que também expõe seu trabalho. Que sai pra rua. Ou que fica em frente da sua casa. Porque, gente. As clientes passam. E, às vezes, você não vai ver a cliente por um bom tempo. Às vezes, você nunca mais vê aquela pessoa. Mas, o que eu vou falar pra vocês agora. É uma forma de você captar aquela cliente. E ter ela sempre ali do teu lado, né. Você fidelizar aquela cliente ali. Então, eu aqui em casa, pensando, né. E perguntando pra Deus. Uma forma de eu estar expondo o meu trabalho. Além da feira. Então, gente. O que eu cheguei numa conclusão. Depois de conversar bastante com Deus, né. Eu tive a ideia aí. De estar montando esse grupo no WhatsApp. Esse grupo. E eu estar adicionando meus contatos. Mas, gente. Como que eu fiz? Porque eu acho muito invasivo. Eu pegar e já colocar uma pessoa. Sem o consentimento dela. Num grupo. Então, eu peguei os meus contatos. As pessoas próximas. Que eu sei que gostam ali do crochê. Mandei mensagem. Comunicando, né. Que eu estaria montando esse grupo. E as pessoas que queriam entrar. Era pra ir mandando o ok. Expliquei do que que era o grupo. Quais seriam os dias que eu ia estar postando meu trabalho. Que eu ia estar lançando promoção lá. Que ia ter formas de entrega, né. As formas de pagamento. Tudo certinho. Então, as pessoas foram me mandando o ok. Eu fui adicionando essas pessoas. Que foram aceitando entrar no grupo. Os meus contatos. E... Que é por que que eu levei pra feira, gente. Porque eu preciso captar pessoas que eu não conheço. Clientes novas que passam por ali. Olha. Mas, às vezes, nem compra. Fala que vai retornar. Ou, até mesmo, compra. E vai embora. Então, o que que eu faço? A hora que a cliente passa ali na minha tenda. Ela comprou. Ou não comprou. Eu já faço uma abordagem com ela ali. Explicando. Porque se ela parou na tenda de crochê, gente. É porque ela gosta do crochê. Então, essa cliente eu posso abordar ela. Eu pego e chego nela, né. Explico que eu tenho um grupo ali. Que eu vou estar divulgando o meu trabalho. Semanalmente, né. Os dias que eu escolhi. Não vai ser todos os dias. Para não ficar uma coisa, assim, muito cansativo para as clientes. Então, eu escolhi alguns dias ali. Que eu vou estar expondo, né. O meu trabalho ali nas redes sociais pelo WhatsApp. Então, ali eu explico para a cliente como que eu vou estar fazendo. Se ela tem interesse em estar entrando nesse grupo. Que é um grupo silencioso. Que só eu vou estar postando. E as pessoas respondem e já caem direto para mim no privado. Aí, as clientes estão aceitando. Gente, graças a Deus. Consegui algumas clientes. Nesse dia que eu fui na feira, né. Consegui captar algumas clientes ali. Já coloquei no grupo. Só que eu não fiz nenhuma postagem ainda. Pretendo estar, né. Agora, nessa próxima semana. Iniciando as postagens ali pelo WhatsApp. Então, minha amiga, meu amigo. Se você está aí do outro lado. É uma forma de você também conseguir, né. Estar captando mais clientes aí no teu cantinho. Aonde você trabalha, né. Na tua casa. Em frente da tua casa. Ou na rua. Porque a cliente passou. Ela aceitou entrar no grupo, gente. Uma hora ela vai querer alguma peça ali. E aí você consegue estar enviando para ela. Você consegue estar, né. Entregando. Se ela gostar, ela vai te chamar. Então, é uma dica bônus para vocês aí, né. Se você está aí desanimado. Pensando que não está conseguindo vender teu crochê. Tem muitas maneiras de a gente estar conseguindo, né. A juntar o útil com o agradável. Então, eu. Foi uma forma que eu achei. De estar conseguindo conciliar, né. Quando eu estiver em casa. As minhas vendas também. Então, deixei essa dica aí para vocês. Porque o que ia dar certo para a gente. A gente tem que compartilhar aí com vocês, né. Você que já me acompanha. Vocês merecem, né. Uma dica bônus. Para você tentar. Se está dando certo para mim. Se Deus quiser, vai dar certo para você também. Então, te desejo uma excelente semana. Que vai entrar logo mais, né. Que hoje já é um sábado. Amanhã já é domingo. Então, te desejo um final de semana bem suada. Uma semana bem suada. Quando entrar, né. No começo da semana. E peço, gente. Se você passou por aí. E não se inscreveu. Gostou do conteúdo. Se inscreve. Deixa aquele like. Para estar ajudando. Incentivando o canal aqui da Moreira Truchê. Sempre temos vídeos diários. Produções. Vídeos de feira. Produção da semana. E sempre uma palavra amiga aí para vocês. E quando der, claro. Uma dica bônus aí para te ajudar. Então, me ajuda nos vlogs. Você que gosta dos vídeos de feira. Que é o vídeo que tem mais visualização. Eu peço para você aí que está me ouvindo. Me assistindo. Me ajuda nos vlogs para estar me ajudando também. Lá também tem bastante novidades que saem. Sempre uma palavra amiga lá para você também. Tá bom? Então, vai acompanhando aí. Dá uma maratonada no canal. Se aparecer, gente, a opção. Raipar o vídeo. Você gostou? Raipa o vídeo aí para ajudar a Moreira Truchê. Tá bom? E ajuda nos anúncios também, gente. Se vocês puderem. É claro. Gostar. Vai tomar uma água, mulher. Vai no banheiro. Hora que você voltar. O anúncio passou. Você já ajudou. E nem viu, né? Porque os anúncios são chatos, né, gente? Mas ajuda bastante a gente aqui. Então, ó. Um grande beijo. Fica todos com Deus. Te aguardo nos próximos vídeos. Vou deixar o valor passando para vocês. Do valor total de vendas nessa feira que eu participei aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.